Que novinha safada, na garupa quer montar Só tem 17 anos, com as amiga vai sentar Hoje é dia de maldade, eu sei que elas vai colar Na resenha lá em casa, com as amiga vai sentar Desce o uísque marolada, pra elas fica a vontade Depois vai rolar uma dose gostosa, sacanagem Tô trajado de Lacoste, agora eu tô galudo É marcha no robô XR, Tiger Triumph É só nave importada, diretamente da lua Só roupa original, Zé Povinho fica maluco A nave sufilmada, na quebrada para tudo Vou de mil e duzentas, passando igual um fulto Vou depilar contra a mão e já saí no viaduto Destino é bailão, vamos pra tumultuar tudo Nós mete marcha mesmo, nós gosta de adrenalina É o famoso mandrake, conhecido lá em Itacoa City Os moleque é bravo, eu quero ver quem é que pega De nave do ano, desfilando pela quebra Com as mina na garupa, os menor vai dar quebrão Com pneu virado pra lua, chaveando tudão Taca marcha no robô e vamos a milhão Com a princesa na garupa, vamo brotar no bailão A trezentos por hora, em cima o rabetão E a gata no ouvido, acelera o foguetão A trezentos por hora, em cima o rabetão E a gata no ouvido, acelera o foguetão Vou depilar contra a mão e já saí no viaduto Destino é bailão, vamo pra tumultuar tudo Nós mete marcha mesmo, nós gosta de adrenalina É o famoso mandrake, conhecido lá em Itacoa City Os moleque é bravo, eu quero ver quem é que pega De nave do ano, desfilando pela quebra Com as mina na garupa, os menor vai dar quebrão Com pneu virado pra lua, chaveando tudão Taca marcha no robô e vamos a milhão Com a princesa na garupa, vamo brotar no bailão A trezentos por hora, em cima o rabetão E a gata no ouvido, acelera o foguetão A trezentos por hora, em cima o rabetão E a gata no ouvido, acelera o foguetão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas